Música Esse é o programa de primeira na segunda do Portal Joinville, aqui com o Marcel de Amorim, Juliano Schmidt e Aurélio Ramos. Vamos hoje discutir um pouco do final de semana esportivo, Joinville, Crona, Basquete, são os três assuntos que nós vamos estar abordando aqui no programa de primeira na segunda. Esse programa vai ao ar todas as segundas-feiras, ao vivo pelo Portal Joinville e gravado também para você assistir em qualquer momento pelo Youtube, pelo Vimeo e pelo Portal Joinville na área de WebTV. Hoje o programa aqui de estreia está abordando, com certeza, com muito mais ênfase o nosso jogo ontem, onde o Joinville levou uma biaba, na verdade três biabas do Criciúma. Não teve nem nó técnico ou tático, né Aurélio? Foi uma lavada tática, não é nem um nó, porque o Criciúma realmente fez um jogo muito mais equilibrado e muito mais consistente do que o Joinville, certo? Bom dia a toda a comunidade Joinville, é um prazer estar aqui no Portal na segunda de primeira. Bom, na verdade o nó tático era meio previsível desde que o Arthurzinho deixou claro, né? Que não faria um meio campo tradicional, um pouco mais conservador, já que ele ia enfrentar uma equipe muito mais qualificada do que o Havaí. Se contra o Havaí no primeiro tempo o Havaí já tocou a bola com tranquilidade, e se não é a ousadia do Anatoly em criar aquela jogada que acabou gerando o primeiro gol, fazendo o Havaí abrir o jogo, o jogo ia ser do mesmo jeito do segundo tempo, do primeiro tempo, perdão, contra o Havaí. Claro, com um espaço maior, Joinville achou a velocidade, que é a característica desse time, e conseguiu fazer os três gols. Contra o Criciúma, claro, que com a opção de três jogadores que não marcam ninguém, né? Arthur Maia, Marcelo Costa e o Ricardinho, que não tem essa característica, é lógico que o Criciúma ia encontrar muito mais facilidade, e assim o fez. E ainda por cima continuamos, errando, saída de bola, erros absurdos aí na nossa defesa. Infelizmente, o Criciúma, que agora é comandado por um técnico de ponta, que conhece muito o futebol, foi usando a sua inteligência, né? Fez o gol e depois usou o desespero do Joinville, desespero esse que já vem de tempo, né? Infelizmente, estava muito ruim com o Arthur Neto, né? Para muita gente, está muito ruim. E agora, ao que parece, piorou. O clima é melhor e o futebol é pior. Bom, moço, para quem esteve lá em Criciúma, uma hora apareceu na TV o Juliano atrás, assim, meio desanimado com o jogo. Juliano, como é que você viu de dentro do Roberto Rios e lá o jogo, e como é que você avalia essa questão do clima, apresentado pelo Aurélio, realmente o clima melhorou, e como é que o pessoal assimilou esse jogo de ontem? Bom, um abraço a todos, né? Legal um projeto via web como esse, para a gente poder discutir, ter um tempo bom para falar. A gente vai falar em Criciúma, e acaba vendo a imagem do primeiro lance ali do gol do Criciúma, gol de pênalti. Bom, a gente observa que realmente o clima interno do Joinville está bem melhor. Só que o problema é que esse clima interno, que melhorou, não está resultando em resultados positivos, principalmente. E a gente tem um aproveitamento baixo, uma vitória apenas contra o Havaí, do técnico Arthurzinho. Fora de casa, os resultados também ainda não vieram. O Joinville foi o único time que ainda não venceu nesse campeonato, fora de casa. Único time, todos ganharam pelo menos uma partida. Então, é aquela coisa, a gente quer logicamente um clima bom. Só que a gente não quer um clima bom somente. Dentro, todo mundo feliz, todo mundo alegre, a gente quer vitória e acidente de campo. Lá dentro de campo, o Criciúma jogou bem melhor no primeiro tempo. Todo mundo acompanhou. Joinville teve algumas chances, cabeçada do Lima, teve outras possibilidades de fazer o gol. Só que não foi tão eficiente, não foi objetivo. E o Criciúma abafou. O Criciúma com três atacantes foi para cima, buscou a possibilidade. O Ivan, a gente viu um lance ali antes, o Ivan saiu aquela jogada errada. Quase que o Fabinho surpreende. Aí depois que saiu o primeiro gol, naturalmente o Criciúma esperou, foi para o contra-ataque no segundo, fez o segundo, fez o terceiro. E acabou fazendo esse gol. O clima do elenco é bom, só que o problema é que o resultado tem que aparecer. E o tempo que o Arturzinho pediu, já foi. Então, o tempo já foi. Infelizmente, o campeonato catarinense já era. Não adianta a gente ficar fazendo conta aqui, pegar calculadora e pegar tudo. Porque já era, tem muita conta para fazer. E mesmo que o Joinville classifique, um milagre, não fez para merecer a classificação. Não fez para merecer. Não ganhou a partida fora, tem um desempenho muito irregular. Desde lá do começo do campeonato, tanto em casa quanto fora. Então, não merece. Então, tem que pensar agora. Alguns jogadores que estão ali, repensar o que o Joinville precisa para poder sim continuar o campeonato. Porque o calendário é longo e não pode vacilar agora nas próximas campanhas. Muito bem. Teve uma questão que eu já estava conversando com o Aurélio aqui antes. E eu acho que tem que ser levado em consideração, sim. Tem duas posições que eu olhando o jogo, eu me deixo incomodado. Sei que tem alguns defensores do Ricardinho dentro da questão do esquema tático. Ele é o cara... Só que ele, primeiro, está jogando fora de posição. Está jogando quase como o segundo homem ali de meio de campo. Ele não tem força física, ele não tem arranque, ele não tem drible para pegar numa bola com marcação cerrada, como teve ontem. E conseguir se desvencilhar da marcação e poder dar continuidade à jogada. Esse jogador não é ele. Ontem, a hora que o Arthurzinho tirou no intervalo o Arthur Maia e colocou o Jailton, ele trocou seis por cinco, não foi nem seis por meia dúzia. Eu, particularmente, até gosto do Jailton, mas o Jailton como um terceiro cara e com dois jogadores com movimentação na frente. Ele, com o 10, sem os jogadores com movimentação na frente, porque ontem o 15 se movimentou. O Lima aparecia um poste. Se jogava e na hora de dizer assim, ó, apareceu o centroavante, aquele que mereceu tirar um técnico em desajuste com o restante do time, que foi o que aconteceu, o Nereu preferiu afastar, tirar o Arthur Neto para beneficiar um jogador que estava sentindo prejudicado, que era o Lima. Então, nessa hora, o seu Lima, ele não adianta fazer gol contra o Camboriú, o Guarani, ou não sei mais quem. Ele tem que fazer o gol na hora decisiva, e a hora decisiva era ontem. Ontem, ele não fez o gol quando teve totais chances. Uma, numa cabeçada, que ele cabeceou com o Cocuruta, a bola foi alta, as pessoas falaram, ah, grande defesa do goleiro. Na boa, eu fazia aquela defesa, a bola foi em cima do goleiro, fez uma plástica ali e tal, e tudo certo. E a outra, que ele apareceu na cara do gol, e é de escolher, e no mínimo bater rasteiro, tirando do goleiro, ele queria meter uma bomba, fechou o olho e jogou por fora. Então, tá na hora de Joinville entender que time, que campeonato se ganha com time, com elenco, com força de conjunto. Não é privilegiando um jogador que o Joinville vai ter isso. Então, ontem, que me desculpe o Carpano, que é um grande defensor do Lima, ontem mostrou mais uma vez que o Joinville fez a escolha errada. Se o Arthur Neto era um pé no saco, que a gente pode falar aqui, que era um criador, às vezes, de conflitos desnecessários, até pode ser. Só que, taticamente, o Joinville estava melhor organizado. O Joinville ficou bagunçado, taticamente, claro, teve a perda do Eduardo, isso foi realmente, está sendo relevante. Mas, no geral, o Joinville está uma bagunça, não consegue ter evolução, não consegue chutar no gol. Primeiro tempo inteirinho, o Joinville fez uma jogada num cruzamento que eu vou bater de cabeça. O restante não teve um chute a gol. Nem de média, nem de curta, nem de longa distância. Então, isso tem que mudar. O jogo ontem mostrou essa opção do treinador Arthurzinho, aí a opção do técnico, essa questão do tempo, ela é muito relativa. Eu entendo que é preciso você ter um espaço de tempo para você treinar, colocar sua filosofia de jogo e tal. Em que pese, não dá para a gente... Muitos torcedores estavam esperando, com muita ansiedade, a volta do Arthurzinho. Nossa, tinham campanhas aí de muito tempo para que o Arthurzinho voltasse. E eu sempre colocava, gente, o grupo que o Joinville tinha na Série C não é mais o mesmo. A química não é mais a mesma. Então, o que funcionou lá atrás não vai funcionar aqui agora, até porque são pessoas diferentes. Jogadores com outras características, outros estilos. E ontem, você entende que se você não tem um segundo nome realmente de ofício como volante, você vai ter dificuldade. Como é que funciona Marcelo Costa e Arthur Maia? É a roubada de bola dos volantes, na marcação, e roubando a bola quando o adversário está criando, ou seja, ele está aberto. E aí sim, retomada de bola com velocidade para criar o contra-ataque. Que aí é onde Arthur Maia vai ter espaço para ser mais agudo, é onde o Kim vai abrir também para fazer essa variação. Mas não tinha esse segundo volante. Então, faltando esse combate, esse design, esse forçar o erro do adversário, para pegar o adversário realmente saindo para o jogo, é que o Joinville não encontrou espaço para criar e crescer dentro do jogo. Sobre o Lima, todo mundo sabe a minha posição com o Lima, quanto ao Lima. Todo mundo acha que eu sou contra a pessoa do Lima, e não, eu sou até, acho que o Lima é uma boa pessoa, as informações, não é meu amigo, mas as informações que eu tenho é que o Lima tem um coração gigante, infelizmente a cabeça nem tanto. Agora, eu sou bem tranquilo para falar. Enquanto o Lima estiver no Joinville Esporte Clube, o Joinville não vai ser um coletivo. Não vai ser um coletivo. Quando o Lima não estava no Joinville Esporte Clube, assim foi na campanha da Série D, onde ele jogou um jogo, forçou a expulsão e foi para a Coreia. O Joinville jogou uma excelente Série D. Excelente. Infelizmente, não deu para ganhar do América, aquelas coisas do futebol. E quem perdeu a vaga no tapetão foi o América. Joinville não ganhou a vaga no tapetão. Quem perdeu a vaga no tapetão foi o América. E na Série C, também por obra do sobrenatural de Almeida, como diria o Nelson Rodrigues, o Lima quebrou a perna. E para o Joinville não teve coisa melhor. Porque Capixaba, jogador mediano, voou, foi o artilheiro da Série C. Bruno Rangel, para mim jogador mediano também, não serve para a Série B. Tem gente falando, volta o Bruno, não serve. É banco na Chapecoense. E olhem os heróis do nosso time naquele campeonato. Não é mesmo? Até o Jailton jogou naquele time. Então, quer dizer, desculpa. Eu sei que tem muita gente, a nova geração e tal, que vai ser contra a minha opinião. Mas, para mim, é definitivo. O Lima bem, o Jack mal. O Jack bem, o Lima mal. Se você buscar agora o retorno, o Lima fez gol contra o Camboriú, contra o Ibirama, contra o Metropolitano e contra o Ibirama. O Jack não ganhou esses jogos. Contra o Havaí, não fez gols. Participou um pouco mais do jogo, é bem verdade. Mas, não fez gols. E agora contra o Cristiúma, e aí comungo da sua opinião, comungo da sua opinião, é um jogo para ele decidir. Olha o gol que ele perdeu. É, mas aquela coisa, eu sempre digo assim, o cara perder gol, ele criou oportunidade. Ele criou oportunidade. O triste é não ver ele disputar para ganhar oportunidade. Aurélio, quem criou oportunidade nesse lance, não foi ele. Quem criou é. Olha a jogada. A gente vai pela esquerda aqui, o Alex. Olha o Kim, se livrou da marcação, buscando a bola. E olha a enfiada de bola. Olha, todo lado lá, livre. Aí o cara vai o quê? Ele fechou o olho e bateu. Não teve esse tipo de jogada. A gente sabe que o centroavante quer matador. Olha aqui de novo. Olha aqui. Olha o lado todo aqui. Por que ele não bateu, então, de três? Pelo amor de Deus, ele não pode virar o olho e fazer isso aí. Então, é esse tipo de coisa que eu falo que um centroavante não pode perder esse lance. Nessa hora, precisava do Lima. O Lima, que derrubou o Arthur, precisava ter aparecido nesse lance. Porque aqui estava 2x0, nós podíamos ter voltado para o jogo. E aí, não voltamos e ficamos pelo caminho. Isso que é um grande problema do Lima, que tem sua história de gols. Fez lá 127 gols pelo Joinville. Muitos, em jogos comuns mesmo, a gente sempre fala sobre isso. E essa oscilação que é um problema que, justamente, quando precisa de um resultado, como ontem, acontece todo esse problema que, por exemplo, perde esse tipo de gol, perde um gol de cabeça com um perder, outros gols que ele acabou perdendo e outras decisões também. Então, essa oscilação que, com certeza, como até o Aurélio sempre fala, o negócio do Lima sair, eu até concordo, até por ele. Acho que, de repente, para ele seria muito bom. E para o Joinville, óbvio, também isso é muito bom. De repente, se não há esse clima todo para ele ficar, se não há esse clima todo para ele continuar no Joinville para o restante da temporada, ele, obviamente, tem que mesmo sair, encontrar novos ares. Aquela vez já foi para a Coreia. Essa vez teve a possibilidade de ir para a China. Teve até uma possibilidade de ir para o Red Bull com o Argel. Então, se ele tem alguma coisa para ir, de repente, para uma Série A, alguma possibilidade, como o próprio Criciúma, que é um time de Série A e sempre está atrás do Lima, como o próprio Figueirense está sempre atrás do Lima. Então, se for para ir para novos ares mesmo, que sejam ares catarinenses, então tem que ir mesmo, porque para ele vai ser bom, também para o Joinville Esporte Clube, também, de uma certa forma, vai ser bom, vai ser tranquilo para ele poder, de repente, ir para o Joinville até desempenhar um bom futebol e ir mais para frente. Muito bem. Acho que o Jeque, a gente já deu uma boa passada. Aqui, enquanto a gente foi discutindo o assunto aqui, a gente mostrou os gols, mostrou alguns lances aqui da partida, pelo globoesportes.com. O Aurélio vai dar uma última palinha aí. Depois a gente vai falar sobre o futsal e um pouquinho só sobre o basquete. Hoje o assunto principal, realmente, é o Jeque e o futsal. Ainda sobre o Joinville Esporte Clube, Série Marcial e Juliano, a gente está aqui batendo na tecla do Lima, porque é muito fácil, né? Geralmente, a vidraça principal é o maior ídolo da equipe, né? Também o Ricardinho, insistentemente, a pessoa bate no Ricardinho, não vem bem, mas está na posição errada. Agora, vamos combinar que desses novos contratados, muita gente está deixando a desejar. Muita gente, né? Seu Somália, o Marcelo Costa, esse é o estilo dele. Tanto é que ele perdeu a posição no final da Série B do ano passado, fez solta para o São Caetano, que teve um pênalti para o São Caetano e ele não estava em campo. Aí, o São Caetano perdeu o pênalti. É, o pênalti que tirou o São Caetano da Série A desse ano. Então, e o São Caetano, nesse ano, não vai ter o mesmo time que teve o ano passado. Marcelo Costa, esse é o estilo dele. Jogador passador e tal, eu manteria tranquilamente como titular, porque é um jogador que tem o toque refinado, tem a qualidade no pênalti. Mas, tem muitos jogadores aí que realmente deixaram a desejar, né? O próprio Alex Barros, né? Foi um bom jogador ontem também, na minha opinião, foi bom. Mas ele é médio, não é um jogador extra, né? Não é um excepcional. Dentro da qualidade dele, foi bem. Somália, embora, né? Pode ir embora. Não adianta, tá aí só curtindo e tal, não dá. Então, jogadores que vieram para cá e não estão somando. Outra questão importante, Diego Jussani. Ué, cadê o futebol desse jogador? Não dá, tá jogando só com o nome ou com o que ele jogou ano passado? Não tem, não é por isso. Então, não é só o Lima o programa do Joinville Esporte Clube, né? Não é só o Lima. Então, a gente espera que alguma coisa aconteça com o Joinville Esporte Clube para deixar o negócio diferente. Para a coisa começar agora na Série B e outra, Copa do Brasil, gente. Legal, vamos participar. Vamos participar. É o outro estilo de competição. Onde a sorte está realmente dentro do contexto. Às vezes, num jogo, tu está muito bem e tu ganhou o Santos. E aí? Ganhou o Santos. Daqui a pouco, numa outra fase, vai encontrar o Itapipoca e vai perder para o Itapipoca. Por quê? Porque o estilo do torneio, a formatação é diferente. O foco do Joinville Esporte Clube, estou falando já aqui com uma boa antecedência, é Série B. Porque a Série B, esse ano, é Série B para se manutenir. É para ficar na Série B. Quem pensar e vão subir, vão subir. Primeiro, pensar e ficar. Porque é muito, mas muito pior ou muito mais competitiva do que a de 2012, gente. Esse ano é uma Série B muito mais equilibrada. Muito bem, acho que eu concordo com a Aurélia sobre a questão do Jussani. Isso vai ser até o foco de um outro programa. Vamos falar um pouquinho aqui de Atlântico, de Erechim e Joinville. Decisão da Liga Futsal, da Liga Futsal não, da Taça Brasil de Futsal. Foi lá em Erechim. Erechim é a terra do ex-prefeito, né? Sim, sim. Sim. Um jogo aqui, eu assisti o jogo. Joinville jogou meio que blese até às vezes. Eu acho que vão jogar com o regulamento embaixo do braço. Fez o primeiro gol. Depois, na minha opinião, e eu já tinha conversado aqui em off com o Aurélio, o Thiago falhou nos dois gols. Primeiro, o chute de fora foi seco, mas dava para pegar. Ele tem que botar o corpo na frente da bola. Eu não sou goleiro, mas são coisas que a gente pode falar. E o segundo, ele entrou com a bomba ali, uma bola boba, que deram para o Leco sair e chegar chutando tudo. Ficaram ali fazendo proteçãozinho, o cara deu um toquezinho na bola e acabou matando. O Elisandro aqui foi um dos jogadores que se destacaram pelo Joinville. Eu gostaria de saber também um pouquinho da opinião do Juliano e do Aurélio sobre essa Taça Brasil. E mais uma vez, Joinville vice. É, isso que é um problema, né? Essa questão de ser vice acaba sendo uma assina da equipe de Joinville, que fez novamente um bom investimento. Não tão grande quanto do ano passado, quando tinha outros jogadores de seleção. Eu vi realmente a prorrogação somente desse jogo. O jogo em si, eu até não posso opinar, porque eu não cheguei a ver. Mas eu ouvi falar a mesma coisa, que o Thiago tinha falhado nos dois gols e que o Joinville se abedicou um pouco de atacar e ficou um pouco se defendendo. Essa foi uma das opiniões que me passaram. Só que é aquela coisa, o Joinville continua com um bom time, que tem. E eu também acho que as contratações, por exemplo, desse ano, embora foram, digamos, na teoria, mais humildes em relação ao ano passado, não que sejam jogadores ruins, mas eu acho que foi um chute de fora que, realmente, vendo a imagem agora, é complicado. O próprio Thiago já veio pra mim na final da estadual, na passada, ele falou assim, pô, tô tomando muito peru. Ele mesmo se identifica e o goleiro se cobra muito por isso. Então, realmente, ele tem que cuidar, porque ele é uma... Se ele defendeu e salvou muito durante a competição, ele realmente fez isso mesmo, que ele fez belas refezas em outros jogos. Daí, agora, numa final, não pode... Na decisão, como a gente falou de um Jack, por exemplo, na decisão do jogador, não pode falhar, ele não pode falhar. E eu acho que a Crona tem, com certeza, um bom... Pode ser um bom ano na Liga Futsal. Porque esse time, essas contratações que fizeram, como eu falei, não foi tão sensacionais, mas eu acho que é um time equilibrado, em cada posição, como o Valencio, o próprio Sakaio, o Valencio é um cara muito importante, como um fixo. Aí, chegou na prorrogação, com o goleiro linha, a Crona, novamente, também com o goleiro linha, que sofre com o goleiro linha, que eu nunca vi, e acaba sofrendo gol. É aquela coisa, é a sina do vice, infelizmente, acontece, e a gente espera que, numa Liga Futsal, que é a principal competição, o principal objetivo, a Crona consiga vencer e conquistar esse título tão sonhado. Agora, vamos lá com o Aurélio. É, bem colocado pelo Marcial, também pelo Juliano. Primeiro que é um torneio relâmpago, né? E queira ou não queira, há um desgaste muito grande. Para todos. Agora, para a Crona, o desgaste é um pouco menor. Por quê? Porque tem um elenco qualificado, e sempre trocando quarteto com qualidade, tem quartetos de qualidade, e tem os plus. O Valença, por exemplo, não é titular de nenhum quarteto, ele entra durante o jogo. O café é da mesma forma. Então, olhe só os jogadores que são o plus. E esses, que a gente chama que é o plus, realmente é para ser o agregado, agregar valor dentro de um jogo, dentro de um elenco. Então, faltou a presença deles. Valença, que foi peça fundamental durante toda a campanha da Taça Brasil, para levar a Crona até com a vantagem do empate na prorrogação, porque fez a melhor campanha. E na decisão, realmente os ingredientes de uma decisão são... A gente não tem como mensurar. É o público, é o nervosismo, é a acomodação, é, de repente, aquela falta de imposição técnica. Uma equipe que tem a qualidade, que tem a Crona, ela tem que se impor tecnicamente sobre o Atlântico Erechim. Porque quando a gente encontra numa final, como foi da Liga Futsal do ano passado, uma Intele, aí não dá para você... Ah, não, vamos impor tecnicamente o nosso jogo. Não. Aí você vai equilibrar, porque a Intele tem qualidade, a Crona tem qualidade, eu tinha qualidade naquele ano também, e aí o negócio fica um pouco mais equilibrado. Com Erechim, não, né? O Erechim, a estrela do Erechim, é o Keké, que, aliás, perdeu no mínimo uns oito quilos, né? Aí que tá, né? Aqui em Joinville, o pessoal vem, o pastinho é bom. O pastinho é bom, o cara engorda rapidinho, esquece o futebol e o outro Keké. Aliás, essa Taça Brasil Keké, voando fininho, jogando bem, mas é a estrela do time. A estrela do time é o Keké. Não tem outra grande estrela na equipe da Trande Erechim. Faz um belíssimo trabalho de base, forma seus jogadores, e levou esse título realmente em duas falhas. Não foi só isso, porque faltou também a competência do pessoal lá da frente fazer os gols, mas o Thiago, goleiro de seleção brasileira, a gente espera que até ele tome gols, porque ele não é, ele não é, como, inexorável, né? Ele não é uma barreira inexorável. Agora, do jeito que vem tomando alguns gols, e em jogos decisivos, é que a gente fica preocupado, né? Porque, na seleção, ele fecha o gol, né? Na Namove, ele era o cara, e aí, infelizmente, aqui, os jogadores vêm e acabam dando aquela deslizada em alguns momentos. Não tira o crédito que ele tem aqui na Crona Futsal. A Liga Futsal, gente, para a Crona, esse ano, é obrigação. Ah, mas é mais difícil. Claro que é. Mas o projeto, gente, o projeto, ele é muito grande, ele é muito abrangente, tem investimento muito alto. Então, é preciso dar o retorno, porque a Crona já teve grupo de jogadores de seleção em alto nível, como tinha no ano passado, né? Muita gente criticava o Neto, mas para mim, o Neto tinha que ficar, tinha que bancar. Porque jogador extra tem que ficar. É igual Falcão, é um ranho, é um xarope, é uma mala, mas eu quero sempre no meu time. É lógico, eu quero sempre no meu time. O cara que resolve. E esse ano, o próprio Juliano foi muito feliz aí na colocação, trouxe um time mais brigador, né? Não menos qualificado tecnicamente, tem qualidade só, mas, né? Menos grife do que no ano passado. Essa é a grande verdade. E, buscou dois títulos, teve outra final, a campanha é positiva, vamos agora torcer para que na Liga Futsal a gente consiga fazer a Crona disparar e realmente impor-se tecnicamente em alguns jogos que a gente sabe que tem que impor-se, né? Porque a qualidade maior, ela tem que sobrepujar aí as equipes de menor quilate e menor investimento. Quando a gente fala que a obrigação da Liga, mas a Liga esse ano vai estar feroz, hein? Porque tem a Intele com o Vinícius e o Falcão, acho que o Vinícius está lá em Intele, né? Na Orlândia. O Corinthians, o Ciso, o Corinthians tem o Schumacher e o Cime, o Fernando, que era aqui do Joinville, que está jogando uma bola, estava vendo a Liga Paulista jogando bem. Vão ter equipes aí, os gaúchos sempre complicando, Atlântico com com o Zico, com o Jones, com o Secato, com o Quequé, o Carlos Barbosa mantendo uma base já de anos, né? Sempre com o Rodrigo com o seu grande destaque. A Intele ainda tem a Sinoê, né? Que era Carlos Barbosa, então, Sinoê, outra qualidade. Exatamente, tem aí uns, vai ser, vai ser duro, vai ser bonito, vai ser, a Liga Futsal começa agora, né? No final do mês de abril. Segunda-feira, dia 15, né? Para a Corona Futsal contra Jaraguá, que é outra, daí tem os vieses de rivalidade também, né? Além dos jogos contra os grandes do Futsal Nacional, tem em Santa Catarina aquela rivalidade, Concorda é um time que vem reforçando, é um time chato, né? Jaraguá do Sul é rivalidade, é o grande clássico aí do Futsal aqui em Santa Catarina. Floripa, para quem é mais perto da nossa pódia que Floripa, né? Já quebrou a invisibilidade da Corona Nacional. Então, além dos concorrentes de outros estados de qualidade, nós temos as nossas disputas caseiras, que são sempre bem complicadas. É verdade, não dá para tirar o foco desses caras aqui de Santa Catarina, que são sempre jogos bastante complexos. Aqui a gente mostrou aqui um pequeno o vídeo aí do lançamento do novo uniforme do Joinville. Gostei muito das camisas, confesso, e as manecas aqui também não estão ruins, não. A camisa realmente lembra de 76, né? O pessoal fala que tem muita marca, infelizmente o Joinville ainda tem, não consegue congregar uma marca master que seja única, que banque todo o projeto. Então, infelizmente, vai ter que virar um outdoor, pelo menos, bem colocadas as marcas agora, porque a gente estava sabendo aí nos últimos, a aplicação das marcas nas versões anteriores da camisa estavam muito mal feitas e agora não, agora parece que teve um trabalho profissional por trás aí. Só para terminar o programa, vamos terminando, já estamos fechando nossa meia hora, falar um pouquinho sobre o basquete que encerrou sua participação no sábado, venceu o Suzano fora, na quinta perdeu para o Palmeiras, um jogo bem equilibrado lá contra o Palmeiras no Parque Antártica, o Palmeiras que foi o destino de um dos ex-jogadores do Joinville, que é o Tiagão, que todos sabem que é meu cunhado, é da família, a gente torce muito por ele, é uma pessoa do bem, gosta de Joinville para caramba, quer voltar para Joinville e realmente ele teve uma temporada muito boa lá, jogou 33 das 34 partidas. Então o Joinville teve uma campanha compatível com o investimento que fizeram, o time jovem que teve as suas altos e baixos no primeiro turno de altos, no segundo turno de baixos, bem baixos na verdade, acho que teve duas ou três vitórias só no segundo turno, mas acho que tomara que o projeto continue, até um passarinho me contou que tem alguma coisa nova que possa acontecer e eu queria que se o passarinho pode contar alguma coisa a mais para a gente entender qual é o futuro do basquete nos próximos anos. Bom, o basquete já adiantando, não tem tratativas e tal no projeto, segundo informações que eu obtive do pessoal do basquete, mas ainda não é oficial, a gente espera que se concretize e tal, porque Joinville, independente de quem comanda o basquete hoje ou em outros tempos, Joinville respira basquete, Joinville tem um trabalho muito bem feito de base e desde sempre a gente foi muito bem em campanhas em nível nacional. a NBB quando ela foi formada a gente tinha certeza que ela a cada ano a cada versão a cada edição da NBB ela ia crescer em investimento e as equipes iam se reforçar e isso foi acontecendo e o problema é que essa escala ela foi perdão a NBB foi crescendo em qualidade e as equipes que participam dela foram realmente ganhando o corpo e ampliando mais a sua qualidade e a nossa equipe de Joinville foi perdendo investimento. Se tem ainda se tem algum problema de gestão e tal eu acho que é preciso um movimento da cidade inteira em prol do basquete. Esse tipo de gestão não está funcionando então vamos ver o que funciona para o bem do basquete porque às vezes o que acontece por problemas pessoais de um ou outra pessoa às vezes até gente da imprensa acabam prejudicando todo um projeto na cidade. Primeiro infelizmente a gestão do ano passado gestão municipal também não ajudou não ajudou nem futsal muito menos o basquete porque tem que ajudar porque o nome que vai não é Cia do Terno não é Romaço não é Crona Futsal o nome que vai é Joinville falei isso para o ex-prefeito Carlito 500 vezes mas não adianta quando o cara é teimoso se deita na vaidade das decisões pré-determinada por um partido aí não adianta o nome de Joinville cada vez que aparece ele inserido na imprensa de forma espontânea ou na Sport TV é uma mídia gratuita que não tem preço uma hora de transmissão na Sport TV gente se for calcular quanto custa para a marca Joinville ir para o espaço é gigante e em contrapartida também tem empresas de Joinville que poderiam abraçar a causa então eu acho que o investimento no basquete tem que se acontecer tem que voltar se há alguma coisa errada na gestão se converse mude-se a gestão mude-se a gestão agora que isso seja feito de forma transparente e não resolvido em mesa de feijoada colocado de forma subliminar você tem que botar o dedo na ferida gente aqui em Joinville é muito difícil as pessoas botarem o dedo na ferida ninguém quer se comprometer ninguém quer falar se tem a informação se tem algum problema a houve desvio a ganhava tanto b ganhava tanto e outros ganhavam menos põe o dedo na ferida e fale resolva realmente o assunto para o bem maior que é o basquete Joinville que é o futsal que é o jeque para as coisas virem à tona então infelizmente uma campanha pífia a pior eu acho que da história do nosso basquete eu acredito que o projeto vai continuar mas que tem que ter alguma mudança tem que ter ou de gestão ou de repente a cidade tem que se mobilizar para o bem do basquete é a minha visão vocês falaram muito bem e a gente acompanha bastante o basquete desde o começo primeira vez que Joinville não classifica para um playoff e entre os 12 não classificar entre os 12 é um grande problema realmente Joinville não pode ficar entre os 12 fora dos 12 então foi a primeira vez que não classificou isso quer dizer que algo fora não foi bem feito e se não foi bem feito reflete com certeza dentro da quadra infelizmente a gente teve bons jogadores o Thiago Aleu por exemplo é um bom jogador que veio aqui só que se desfez de outros jogadores acabaram trazendo outros e foi feita uma base totalmente diferente ah não tinha dinheiro não tinha como o Morelho falou se não tinha dinheiro está certo investimento caiu caiu mas tinha que ter feito alguma coisa de forma correta de forma direita não que os outros de repente foi feito tudo errado mas alguma coisa foi feita errada aí a gente vê o número os números provam e Joinville não classificou para encerrar quando a gente fala em projeto no futsal no futebol e no basquete é o mesmo processo não adianta querer mudar 100% não adianta querer mudar para 100% ou se faz alguma coisa gradual o Chilton terminou o ciclo dele o Thiagão terminou o ciclo mas não poderia ser feito de todos a sua base então essa é a grande questão o basquete pecou por isso e detalhe se falar que é questão financeira virou também porque se o Ricardo que veio com um peso bem alto veio com um peso bem alto teve números pífios se a gente chegar lá no lnb.com.br e olhar eficiência dá para notar que o Ricardo que veio a presa de ouro não tem um desempenho satisfatório para que ele poderia ser deixamos aqui encerrado o primeiro programa de primeira na segunda na segunda de primeira a gente está ainda vai abrir até uma enquete internamente aqui esse é um piloto e acho que os assuntos foram bem colocados aqui agradeço ao Aurélio agradeço ao Juliano e vamos até a próxima segunda para mais um programa Música 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 Música